Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita. Seja bem vindo ao Pocket Hype. Hoje é dia de unboxing. Hoje eu trago para vocês o T8 Crystal da Ace Fast. Um fone bem bacana para quem aí quer praticar um transporte, quer ouvir sua música, podcast ou também jogar os seus jogos. Olha para vocês verem que caixinha linda. Esse é o segundo fone que eu recebo aqui da Ace Fast. Eu recebi primeiramente o T6. É inclusive o fone que eu estou utilizando para gravar, porque o microfone dele eu acho muito bom, então eu utilizo ele muito para gravar aqui no canal quando eu preciso conectar alguma coisa com o meu celular. Realmente é um aparelho que eu estou gostando bastante e estou louco para ver o T8. E como eu disse para vocês, a caixinha é linda. A caixa do T6 eu já achava linda demais, agora do T8 eu me surpreendi ainda mais. Aqui na frente a gente consegue ver o aparelho. Ele tem um design bem bacana. Ele conta com uma caixinha que tem LED. A gente já vai ver. Isso daqui a pouco mostra para a gente a bateria. E falando em bateria, o total de bateria desse carinha aqui é de 30 horas. Você vai conseguir ouvir durante 7 horas só utilizando fone de ouvido e depois colocando para carregar a carga máxima da caixinha é de 30 horas. Isso é muito bacana. Vai dar para você aproveitar bastante o seu fone. Aqui mostra algumas das funções, inclusive a função que eu falei para vocês de 30 horas de duração. Quaxial Double. Aqui está falando do design, que é um design clean, é um aparelho bonito. Mais informações aqui do lado da caixa. Aqui a gente consegue ver as áreas onde a gente vai apertar para ter as funções, que é o Touch Control do fone de ouvido. O que acompanha. Então ele acompanha os fones de ouvido. Acompanha a caixinha. Aqui nós temos vários airtips, que são aquelas borrachinhas. Nós temos também uma case de silicone manual e também o cabo de carregamento. Aqui atrás mais informações como o Coaxial Double Movie. Então aqui fala que o som é mais nítido, a batida é mais nítida aqui nesse fone. E de fato o T6 já tem um grave e agudo muito bacana, muito legal. Eu fiz um unboxing do T6. Depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Atende ligação. Aqui fala que ele é muito confortável no ouvido e ele também tem uma qualidade de som profissional. Mais informações. O Bluetooth desse carinha aqui é um Bluetooth 5.3. Então esse aparelho aqui é um fone de alta qualidade. Olha todo o design. A caixinha realmente bem bacana. Explore o futuro. Vamos abrir a caixinha sem mais enrolação. Antes disso apenas deixa o joinha já para fortalecer e se inscreva aqui no canal. Vamos lá então. Vou abrir aqui. Já consegue ver o nosso T8. Vamos tirar. Deixa aqui o nosso T8 por enquanto. Folheto World Premier Crystal Series. Essa é a segunda série do Crystal Series. Então olha que bacana. Esse aqui é o T6. Está aqui embaixo. E esse é o T8. Todas as cores disponíveis. Abrindo o folheto a gente consegue ver mais produtos da Ace Fast. Ace Fast que é marca Premium no AliExpress. Se você se interessar nos produtos da Ace Fast eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então tem aqui também carregador e Power Bank. Olha que legal. Cores realmente bem bonitas. Tem também cabo de alta qualidade aqui ó. Todos bem bonitões. Vamos deixar o coletinho aqui do lado agora. Será que tem mais alguma coisa aqui pra gente? Acho que sim hein. Vou começar aqui ó. O Manuel e o cabinho de carregamento. Esse cabinho ele é muito gostosinho de pegar. Porque ele tem uma borracha. Parece um elástico. Ele não estica. Mas ele parece um elástico. É bem bacana de pegar. É da mesma qualidade do T6. Vamos ver o que acompanha aqui nessa caixinha. Olha que legal. São os Air Tips. Então tem três tamanhos diferentes né. Pra encaixar direitinho na sua orelha. Olha a qualidade que a Ace Fast tem. Realmente demais ó. Caixinha bonitinha. Escrito Ace Fast aqui ó. Em alto relevo. Bem bacana. O que mais tem aqui? E veio aqui também um cordãozinho. Esse cordãozinho você pode estar passando aqui dentro ó. da sua capinha de silicone. E aí você pode estar carregando. De repente colocando aí no pescoço. Pra não perder o seu fone de ouvido. Então ele vai encaixar aqui ó. Ele tá com plástico. Deixa eu tirar o plástico aqui. E aí a gente já coloca na capinha de silicone. E aí o seu fone. Ele parece um Digivice né. Do Digimon. Olha que legal. E aqui os seus fones estão protegidos ó. E o bacana. Que pra tirar e guardar os seus fones de ouvido. Você não precisa tirar a caixinha de silicone ó. Então você só vai puxar aqui o seu fone. E depois você coloca de novo. Legal né. Então você pode carregar aqui ó. Como eu falei pra vocês. Ele conta com LED. Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor. Pra gente ver. É realmente um aparelhinho bem bonitão viu. Consegue ver que os dois lados já estão carregados. Esse 79 de bateria é a carga total da caixinha. E os fones Luquita? Vamos dar uma olhadinha ó. Olha que bonitão. Também conta com LED. Fone transparente aí ó. Legal né. Então pessoal já tô com meus fones aqui. Tô ouvindo já um som. E o som é realmente muito agradável tá. Tanto o agudo quanto o grave desse aparelho. São bem parecidos com esse carinha aqui. Esse é o T6. Ambos aparelhos aí de altíssima qualidade da Ace Fast. Realmente o som é bem nítido. Aumentei aqui o volume. Tá bem alto. Realmente é um aparelho pra quem gosta de um som grave tá. É realmente um aparelho pra quem gosta de som grave. E olha só como ele encaixa bem no ouvido. É realmente um aparelhinho bem bonitinho. Pra quem tá procurando aí um fone de ouvido de excelente qualidade. Então esse aqui é o T8. Mais uma vez não dá pra falar que esse fone não é um fone de excelente qualidade. O link pra você adquirir o seu T8 vai tá aqui na descrição. Realmente é um aparelho que me surpreendeu. Se eu achava que esse aqui já tinha me surpreendido. O T8 me surpreendeu ainda mais. O T6 ele conta com um total de bateria de 20 horas. E eu já achava bastante. Agora com o T8 eu tenho 30 horas de duração aí da bateria. Pra ouvir minhas músicas, podcasts e também pra aproveitar nos meus jogos. O link pra você adquirir esse fone. Ou de repente se você quiser também o T6. Vão estar aqui na descrição. E o áudio que tá saindo dessa parte do vídeo. É aqui ó. Do T8 tá. Então se você também queria saber em relação ao microfone. Se o som é legal. O som que você tá ouvindo agora é direto desse carinha aqui. Então é isso aí pessoal. Deixa aquele joinha se você curtiu esse vídeo. Se inscreva se você é novo aqui no canal. Abaçando o sininho também pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita. Esse é o Pocket High. Então a gente se vê numa próxima. Valeu!